Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Que bom ter a sua companhia em mais um programa Lições da Bíblia e nesta semana estudaremos sobre dois capítulos muito especiais do livro do Apocalipse os capítulos 4 e 5 nestes capítulos o apóstolo João é convidado em visão para entender a história humana da perspectiva celestial isso porque as visões dos capítulos 4 e 5 ocorrem na sala do trono celestial ali João tem um vislumbre da glória de Deus Pai, da glória de Cristo e ele também retrata de uma forma simbólica por meio daquilo que Deus revelou a ele o controle que Deus tem da história e do plano da salvação a partir do capítulo 4 e do capítulo 5 a linguagem simbólica do Apocalipse é mais constante e é inclusive mais difícil de entender entretanto, amigo ouvinte, como eu já expliquei numa das lições aqui ao longo desse trimestre mesmo que a linguagem seja simbólica a própria Bíblia oferece o significado para a boa parte desta linguagem sendo que o apóstolo João, inspirado por Deus se utiliza da linguagem do Antigo Testamento da história do povo de Deus para retratar certos aspectos históricos no livro do Apocalipse podemos recorrer e devemos recorrer ao Antigo Testamento para termos uma interpretação, uma compreensão adequada da linguagem simbólica usada no livro do Apocalipse Jesus Cristo, quando estudava, quando explicava algo a respeito da Bíblia independente do tipo de assunto que ele fosse abordar Jesus Cristo fazia uso desta metodologia ou seja, Cristo recorria aos livros do Antigo Testamento essa metodologia de Cristo tem algo a nos ensinar hoje se queremos entender o livro do Apocalipse também devemos recorrer a outros autores inspirados especialmente ao Antigo Testamento já que o apóstolo João extrai muito da sua linguagem do Antigo Testamento mais especificamente dos livros de Daniel e Ezequiel vamos ler sobre essa metodologia de Cristo para entender e explicar a Bíblia para que você e eu possamos internalizar essa metodologia a fim de interpretarmos o livro do Apocalipse ou qualquer outro livro bíblico em Lucas 24, 27 e também no verso 44 lemos o seguinte então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas explicando o que as escrituras diziam a respeito dele em seguida disse enquanto ainda estava com vocês eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito para Jesus explicar sobre o seu ministério sobre sua morte, sobre sua ressurreição Cristo recorreu a todo o Antigo Testamento esta era a metodologia de Cristo ele usava a Bíblia para poder ajudar as pessoas a terem um discernimento espiritual da mesma forma para você entendermos o Novo Testamento para entendermos mais especificamente o livro do Apocalipse precisamos usar a Bíblia este é um princípio protestante interpretamos a escritura com a própria escritura vamos dar sequência amigo ouvinte amanhã ao nosso estudo dos capítulos 4 e 5 e você vai ver ao longo da semana que nós vamos fazer exatamente isso nos utilizaremos do Antigo Testamento para entendermos aquilo que Deus quer realmente nos revelar através da simbologia do livro do Apocalipse mais especificamente dos capítulos 4 e 5 que são o nosso foco de estudo durante esta semana um forte abraço e até o nosso próximo encontro você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? você tem essa oportunidade agora você pode acessar ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas vamos começar o nosso estudo sobre o capítulo 4 do livro do Apocalipse estudaremos também nesta semana o capítulo 5 esses dois capítulos tem muito a nos ensinar sobre o ministério de Cristo no santuário celestial sobre a verdadeira adoração que devemos prestar a Deus vamos começar lendo o Apocalipse capítulo 4 a partir do versículo 1 então quando olhei vi uma porta aberta no céu e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta a voz disse suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas e no mesmo instante fui tomado pelo espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas como jaspe e sardônio um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono percebemos aqui no início do capítulo 4 que o apóstolo vê uma porta aberta no céu esta porta aberta no céu é a porta do santuário celestial onde Cristo se encontra como nosso sumo sacerdote e ele vê também neste local Deus o Pai e a sua glória é visto amigo ouvinte um arco-íris em volta de Deus o trono simboliza obviamente Deus sentado num trono simboliza e demonstra o domínio de Deus e a sua autoridade para governar a criação já o arco-íris ao redor do trono leva a nossa mente ao arco-íris estabelecido por Deus logo após o dilúvio Deus usou o arco-íris como um sinal de sua fidelidade em cumprir a sua promessa de não mais destruir o mundo por meio das águas do dilúvio então este arco-íris ao redor do trono de Deus simboliza significa a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas para com seus filhos e para com a igreja e você percebe também no capítulo 4 que os seres que se encontram no céu adoram a Deus por exemplo no verso 4 do capítulo 4 é dito ao redor do trono havia 24 tronos nos quais estavam sentados os 24 anciãos estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça e aí você vê seres celestiais a partir do verso 6 juntamente com esses 24 anciãos adorando a Deus amanhã eu vou falar um pouquinho para você sobre a identidade desses 24 anciãos e o foco da adoração a Deus no capítulo 4 encontramos no verso 11 dizendo o seguinte tu és digno ó Senhor e nosso Deus de receber glória honra e poder pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade nesta descrição geral da sala do trono de Deus no santuário celestial nós percebemos que seres adoram a Deus repetidamente e que ele é exaltado como criador Deus é adorado como criador já no capítulo 5 no versículo 9 percebemos que Deus é adorado por ser o salvador é dito o seguinte tu és digno de receber o livro abrir os selos e tê-lo e lê-lo pois fosse sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo língua povo e nação os capítulos 4 e 5 do apocalipse nos mostram que precisamos aprender a adorarmos a Deus como nosso criador e como nosso salvador isso significa amigo ouvinte que se quisermos desfrutar um pouquinho nem que seja uma vírgula porque nós não temos como saber como é a adoração no céu porque nunca estivemos lá mas se quisermos desfrutar um pouquinho do que é a adoração celestial precisamos em nossa adoração reconhecermos e exaltarmos e nos alegrarmos e reverenciarmos a Deus como nosso criador e como nosso salvador precisamos narrar celebrar os atos de Deus na criação e na salvação muito mais do que repetir músicas ou cânticos que muitas vezes nas igrejas mais parecem mantras do que realmente cânticos e louvor precisamos ao longo das letras musicais exaltar esses aspectos do Deus criador porque assim nós manteremos na nossa mente a lembrança viva de que somos criaturas de que somos salvos por ele e isso melhorará e muito a nossa comunhão com Deus amanhã nós daremos sequência a esse estudo e eu espero mais uma vez contar com a sua companhia fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro ontem aprendemos que o capítulo 4 do livro do apocalipse mostra a porta do santuário celestial sendo aberta e dentro do santuário celestial o apóstolo João vê a Jesus a Deus o Pai sendo adorados por seres angelicais e também por 24 anciãos quem são esses 24 anciãos e o que eles têm a nos ensinar a respeito da adoração e a respeito da salvação vamos fazer uma análise sobre isso nós estudando a bíblia estudando a bíblia nós percebemos que o título anciãos ele é sempre usado para se referir a seres humanos por exemplo no antigo israel haviam líderes religiosos chamados de anciãos já os anjos eles não são chamados de anciãos da bíblia outro detalhe importante que encontramos no capítulo 4 do livro do apocalipse no versículo 4 é que esses 24 anciãos estavam assentados em tronos por sua vez os anjos nunca estão assentados nunca aparecem assentados em tronos essas coisas já parecem nos sugerir que os 24 anciãos não são seres angelicais outro detalhe esses 24 anciãos são vistos aqui no capítulo 4 verso 4 como usando vestes brancas de acordo com o apocalipse capítulo 3 versos 4 e 5 as vestes brancas são o traje do povo fiel de Deus e no capítulo 4 verso 10 os 24 anciãos são apresentados com coroas quando vamos a bíblia percebemos que as coroas são símbolos de vitória do povo de Deus e são reservadas exclusivamente para os santos vitoriosos de acordo com apocalipse 4 4 e especialmente apocalipse 1 12 esses detalhes amigo ouvinte nos sugerem que os 24 anciãos podem ser seres humanos glorificados é possível que este grupo de anciãos sejam aquelas pessoas que foram ressuscitadas juntamente com Cristo no momento de sua ressurreição se você ler Mateus 27 51 até o 53 você percebe que um grupo de pessoas foi ressuscitado para testemunhar acerca da ressurreição de Cristo é bem provável sim que este grupo tenha ido para o céu como troféus de Jesus de sua vitória sobre a morte agora porque o número 24 o número 24 é um número simbólico ele consiste em dois conjuntos de 12 e o número 12 é um símbolo do povo de Deus na bíblia você vê as 12 tribos de Israel os 12 apóstolos então os 24 anciãos representariam neste caso o povo de Deus em sua totalidade tanto o povo de Deus do Antigo Testamento quanto dos dias do Novo Testamento percebemos amigo 20 que esses 24 anciãos podem ser representantes da humanidade a fim de testemunhar diante dos anjos e dos seres celestiais a justiça a justiça de Deus em agir adequadamente com o pecado e o pecador durante o plano de salvação então percebemos que além de Enoque Moisés e Elias há outro grupo de pessoas no céu e obviamente ambos foram garantidos lá por causa do sacrifício de Cristo é por isso que num momento muito interessante da adoração a Cristo esses 24 anciãos depositam suas coroas aos pés de Jesus isso pode demonstrar a gratidão o reconhecimento deles de que eles estão ali no céu unicamente por causa do sacrifício substitutivo de Cristo e não por causa das obras deles agora percebemos também em Apocalipse 4 6 a 8 a presença de seres celestiais esses seres celestiais tem descrições muito parecidas com a dos quatro seres viventes em Ezequiel capítulo 1 versos 5 a 14 e no capítulo 10 versos 20 a 22 são seres angelicais que juntamente com os 24 anciãos servem a Deus o adoram adoram a Deus por ele ser o criador e por ele ser o salvador da humanidade ou seja na sala do trono de Deus tanto a terra quanto o céu se encontram representados há detalhes sobre esses seres celestiais como por exemplo eles aparecem com rostos diferentes na visão que é simbólica a visão apresenta um fato real uma adoração mas de apresenta isso em símbolos há detalhes da visão amigo ouvinte que nós não conhecemos cruz significado não é claro no texto bíblico por exemplo você percebe que esses seres viventes tinham o rosto semelhante ao de leão de boi homem águia você vê isso em apocalipse 4 7 entretanto não temos como explicar esses detalhes ainda os comentaristas tem algumas possibilidades conjecturam mas o texto bíblico não é claro quanto a esses detalhes que obviamente eram detalhes importantes e claros para as pessoas que receberam o apocalipse nos dias de João entretanto mesmo que não tenhamos respostas a todos esses detalhes a mensagem principal está bastante clara graças ao sacrifício substitutivo de Cristo a família terrestre pode ser representada no céu graças ao que Cristo fez na cruz a história se encontra nas mãos de Deus a história nas mãos de Deus se encontra representada pelo livro selado no apocalipse e este é um assunto mais amplo tanto que o estudaremos na próxima semana o significado dos sete selos encontrados neste livro simbólico que João viu em visão e que ele pegou das mãos do cordeiro de Jesus porque Jesus é digno de descortinar a história e o plano da salvação diante de nós porque ele morreu na cruz sem merecer e pagou pelos nossos pecados espero contar com a sua companhia mais uma vez no estudo de amanhã um forte abraço e até lá vamos dar sequência ao nosso estudo dos capítulos 4 e 5 do apocalipse hoje entre hoje e nos próximos dias vamos nos determos um pouco mais no capítulo 5 os capítulos 4 e 5 apresentam Deus Pai e Jesus Cristo assentados num trono demonstrando o domínio de Deus sobre a história sobre a história do plano de salvação vamos ler o apocalipse capítulo 5 dos versos 1 a 4 e entendermos qual é o significado do livro selado que estava na mão de Deus Pai e que depois é passado para Jesus Cristo aqui está um simbolismo muito interessante que nos ensinam a verdade muito preciosa vamos para isso lermos apocalipse capítulo 5 dos versos 1 ao 4 e faremos uma leitura também de Isaías capítulo 29 versos 11 e 12 repito precisamos para entendermos o livro do apocalipse recorrermos ao antigo testamento porque boa parte da linguagem do apocalipse foi extraída do antigo testamento apocalipse 5 1 a 4 diz então na mão direita daquele que estava sentado no trono vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com sete selos vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo mas não havia ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo comecei a chorar muito pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo então um dos 24 anciãos me disse não chore veja o leão da tribo de judá o herdeiro do trono de davi conquistou a vitória ele é digno de abrir o livro e os sete selos vemos aqui um livro selado na mão de deus pai este livro era escrito por dentro e por fora porque os livros naquela época eram rolos não eram os livros que temos hoje este livro tinha um conteúdo muito precioso e importante ao ponto de ser lacrado ou selado com sete selos e nesta visão ninguém era digno de abrir este livro até que um dos 24 anciãos disse para João não chorar não se desesperar porque Jesus Cristo aquele que havia sido morto na cruz ele era digno de abrir este livro com sete selos qual é o significado deste livro Isaías capítulo 29 versos 11 e 12 vai nos ajudar a interpretarmos este livro selado o texto diz o seguinte para eles todos os acontecimentos os futuros futuros desta visão são um livro selado quando você o entregar aos que sabem ler dirão não podemos ler pois está selado o selamento de um livro no antigo testamento significava que ele não estava aberto à compreensão da mesma forma o livro selado o livro com sete selos ele não estava aberto à compreensão somente Jesus o cordeiro sacrificado era digno de abrir este livro e torná-lo conhecido este livro muito provavelmente contém a história das providências de Deus é a história de tudo aquilo que Deus fez para prover a salvação para o ser humano o livro selado e que agora é revelado tem o seu conteúdo aberto à compreensão graças a Jesus Cristo este livro contém o mistério de Deus respeito dos seus planos para resolver o problema do pecado e nos salvar da morte eterna e unicamente Cristo foi digno de abrir este livro porque ele foi aquele que morreu pelos nossos pecados Apocalipse 5 verso 9 diz e entoavam um cântico novo com estas palavras tu és digno de receber o livro abrir os selos e lê-lo pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo língua povo e nação tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus e elas reinarão sobre a terra e no verso 11 repete-se a ideia de que digno é o cordeiro que foi sacrificado Cristo era o único ser em todo o universo digno de pegar este livro que não era aberto à compreensão e torná-lo compreensível este livro por apresentar a história das providências de Deus em favor da humanidade este livro se refere a certas fases da história da igreja e nós vamos amigo ouvinte estudar a respeito dos sete selos quando abordarmos o capítulo 6 do livro do apocalipse na próxima semana amanhã daremos sequência ao nosso estudo do capítulo 5 do livro do apocalipse um forte abraço e até o nosso próximo estudo vimos ontem amigo ouvinte que o fato de Cristo ter morrido na cruz do calvário possibilitou que ele abrisse o livro com sete selos este livro simboliza a história de Deus a história da salvação a forma como Deus lida com o pecado e os pecadores ou seja Cristo é digno de descortinar a história para todos nós Cristo é digno porque ele morreu na cruz este fato amigo ouvinte da morte substitutiva de Cristo deve nos dar esperança e conforto neste mundo já que a morte de Cristo na cruz o tornou digno de descortinar a história perante nós de nos abrir a mente para que possamos compreender os planos de Deus isso nos mostra que hoje você e eu podemos e devemos nos apegarmos ao que Cristo fez na cruz para que tenhamos esperança de uma vida melhor tanto neste mundo quanto no mundo vindouro os textos que eu vou ler a seguir só comprovam isso e eu espero amigo ouvinte que você também centralize as suas esperanças de vida eterna no sacrifício de Cristo esses textos nos convidam a termos confiança na obra sumo sacerdotal no ministério sumo sacerdotal de Jesus no santuário celestial ao invés de confiarmos por exemplo na reencarnação a bíblia não apresenta a reencarnação como o meio de Deus de resolver o nosso problema chamado morte a bíblia não apresenta a reencarnação como o meio de Deus de nos tornar pessoas melhores a bíblia apresenta o sacrifício substitutivo de Cristo e o ministério do Espírito Santo atuando em nosso coração vamos ver aqui alguns textos o primeiro deles Apocalipse capítulo 5 verso 9 que diz assim tu és digno de receber o livro abrir os selos e lê-lo pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo língua povo e nação graças ao seu sacrifício substitutivo Cristo comprou para Deus pessoas de todos os lugares do mundo ou seja o ser humano estava condenado a morte eterna de acordo com Romano 6 23 porque o salário do pecado é a morte eterna mas graças ao sacrifício substitutivo de Cristo Deus agora tem o direito legal de dar a vida eterna a todo aquele que aceita o seu plano de salvação que aceita Cristo como seu substituto na doutrina da reencarnação não há margem para o sacrifício de Cristo você pode reencarnar em diferentes corpos independente do sacrifício de Cristo por isso amigo ouvinte é totalmente antagônico contraditório ser um cristão e crer na reencarnação não tem como harmonizar as duas coisas a bíblia apresenta unicamente o sacrifício substitutivo de Cristo como o meio de Deus nos comprar de volta e nos resgatar da morte eterna a reencarnação não é nem cogitada na mente de Deus outro texto muito importante Hebreus capítulo 10 versículo 12 diz o seguinte nosso sumo sacerdote porém que é Cristo ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados válido para sempre então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus ou seja é unicamente por meio do nosso sumo sacerdote que se ofereceu a si mesmo como sacrifício é que você e eu podemos ter a salvação a bíblia centraliza nossas esperanças no sacrifício de Cristo e no seu ministério sumo sacerdotal nunca na reencarnação amigo ouvinte eu lhe digo isso com muito carinho porque eu não questiono em hipótese alguma o seu amor por Deus a sua sinceridade caso você crie na reencarnação mas eu tenho que lhe mostrar que a bíblia enfatiza a pessoa de Cristo e o seu sacrifício substitutivo como o meio que fornece a Deus o direito legal de livrar da morte eterna todos aqueles que aceitarem a Cristo como salvador e apocalipse no capítulo 5 verso 12 repete esta verdade o texto diz digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza sabedoria e força honra glória e louvor veja o cordeiro sacrificado o Cristo sacrificado é a nota tônica da bíblia dos louvores que os seres celestiais dirigem a Deus por isso amigo 20 faça uma escolha escolha o sacrifício substitutivo de Cristo e o seu sumo sacerdócio no santuário celestial e abandone a crença na reencarnação dos mortos duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo uma é verdadeira e outra é mentira fique com aquilo que a bíblia diz a respeito da salvação lembre-se de romano 6 23 o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso senhor não diz o texto o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio por meio da reencarnação não é em Cristo Jesus nosso senhor um abraço Deus lhe guarde até amanhã em mais um programa lições da bíblia você gostaria de receber a programação da rádio novo tempo e também o programa lições da bíblia via whatsapp você tem essa oportunidade agora você pode acessar ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas você sabia amigo ouvinte que os acontecimentos relacionados aos capítulos 4 e 5 do apocalipse tem tudo a ver com a descida do espírito santo no dia do pentecostes especialmente o acontecimento relacionado em apocalipse 5 em apocalipse 5 nós percebemos que Cristo é digno de abrir de abrir um livro que contém sete selos porque ele foi morto na cruz do calvário ou seja ele é digno de descortinar o plano da salvação a história os atos de Deus diante do universo só que nós percebemos no capítulo 5 algo também de muito interessante Cristo se encontra no trono ao lado de Deus Pai ou seja o capítulo 5 ele mostra a entronização de Cristo de acordo com atos capítulo 1 versos 4 até 11 Cristo iria ao céu e quando ele fosse ao céu o espírito santo desceria e seria o seu substituto a altura aqui nessa terra quando Cristo é entronizado e recebe louvores ele está recebendo a total aprovação de Deus Pai por seu sacrifício em consequência disso o espírito santo pode descer ou seja a descida do espírito santo no pentecostes quando os discípulos recebem o dom de línguas é uma confirmação de que Cristo foi investido como sumo sacerdote e rei no santuário celestial logo após o seu sacrifício no calvário e a sua ascensão aqui em Apocalipse capítulo 5 no versículo 6 temos aqui uma informação muito preciosa é dito assim então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres vivos e no meio dos 24 anciãos tinha sete chifres sete olhos que representam os sete espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra já estudamos numa das lições que o número 7 simboliza a plenitude e que sete espíritos de Deus se refere a plenitude da pessoa do espírito santo atuando nas sete igrejas do Apocalipse portanto a presença de Cristo à destra de Deus faz com que o espírito santo na sua plenitude seja enviado para a terra ou seja no momento em que Cristo é entronizado o espírito santo desce os discípulos de Cristo recebem o poder do espírito santo falam em línguas e passam a pregar e a testemunhar com muito mais poder e com muito mais vigor ou seja o Apocalipse 5 nos mostra que é graças ao sacrifício de Cristo graças à ascensão de Cristo e graças à sua entronização como sumo sacerdote e rei é que o espírito santo pode descer e derramar suas bênçãos sobre nós nos capacitar nos preparar para a volta de Cristo e nos capacitar para a pregação do evangelho ou seja quando o espírito santo amigo ouvinte é derramado no Pentecostes o céu comunica à terra a seguinte mensagem o sacrifício de Cristo foi plenamente aceito em favor do ser humano e por isso as criaturas celestiais juntamente com os 24 anciãos pessoas salvas redimidas da terra podem adorar a Jesus se prostrar diante dele porque além de Cristo garantir a salvação eterna dos seres humanos Cristo garante a companhia do Espírito Santo para todos os seres humanos que assim o desejarem e por isso Apocalipse 5 13 14 finaliza da seguinte forma depois ouvi todas as criaturas no céu na terra debaixo da terra e no mar cantarem louvor e honra glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao cordeiro para todos sempre e os quatro seres vivos disseram amém e os 24 anciãos se prostraram e adoraram graças a Deus amigo ouvinte por seu amor infinito em ter Cristo morrido por nós sendo nós grandes pecadores graças a sua morte substituinte podemos ser perdoados podemos ser salvos da morte eterna e podemos ter esperança de que apesar de imperfeitos limitados e débeis como somos a graça de Cristo pode suprir aquilo que nos falta apegue-se a esta certeza viva em paz seja feliz e permaneça ao lado de Cristo amanhã finalizaremos o nosso estudo da semana e eu espero que mais uma vez você acompanhe o programa lições da Bíblia um abraço e até lá o que aprendemos nesta semana nos capítulos 4 e 5 do apocalipse vimos que os seres celestiais nos ensinaram aspectos importantes sobre a adoração a Deus nós vimos que no capítulo 4 Deus ele é adorado ele é exaltado como criador no capítulo 5 ele é exaltado como salvador isso mostra que o conteúdo das nossas mensagens dos nossos sermões das nossas músicas dos nossos louvores precisam enfatizar esses aspectos precisam enfatizar a Deus como criador de todas as coisas a Deus como nosso salvador para mantermos em nossa em nossa mente a lembrança de que pertencemos a Deus pela criação e pela salvação muitos louvores nossos são vazios por falta de conteúdo bíblico muitas pessoas são apenas arrebatadas emocionalmente e não adoram a Deus também racionalmente na verdade o verdadeiro louvor ele deve envolver todos os aspectos do ser precisamos louvar a Deus por meio da razão precisamos permitir também que as nossas emoções se manifestem porém tudo dentro dos limites bíblicos o ser humano é um ser biopsicossocial e portanto o louvor deve se manifestar em todas as suas formas um louvor não pode simplesmente ter conteúdo mas também não ser composto pela emoção do contrário não é um louvor verdadeiro da mesma forma um louvor não pode ser só emoção e não ter um conteúdo que registre na minha mente a lembrança e que me ensine que Deus é o meu criador e o meu salvador hoje eu quero ver com você mais princípios sobre a adoração e que eu creio que serão muito úteis para as nossas igrejas na atualidade eu tenho percebido pelas igrejas por onde eu vou que a grande maioria não entende não entende a teologia da adoração quando eu falo sobre a adoração não pense que eu estou falando de simplesmente de estilo musical eu não estou preocupado com isso no momento até porque a ênfase bíblica é muito mais ampla e complexa do que isso eu quero mostrar para você que a adoração envolve invocar a Deus falar sobre Deus da forma como ele quer que isso aconteça muitas vezes nós cristãos compomos músicas para Deus não falo em relação a mim agora porque eu não sou um compositor mas eu posso aplicar em relação a mim quando eu escrevo um texto compomos ou escrevemos alguma coisa com o objetivo de louvarmos a Deus porém muitas vezes louvamos a Deus da forma como nós gostamos e não da forma como ele gosta deveríamos fazer o contrário deveríamos louvar a Deus da forma como ele gosta e não da forma como nós gostamos porque quando louvamos a Deus da forma como ele quer nós somos contagiados pelo seu amor e a partir de então louvaremos a Deus também de uma forma como nós gostaremos porque isso vai nos contagiar vai nos motivar ainda mais no salmo 96 aprendemos alguns princípios de adoração muito importantes na primeira parte dos versos 1 a 3 aprendemos princípios de como devemos adorar a Deus e na segunda parte diríamos assim nos versos 4 e 5 aprendemos de que forma devemos utilizar o louvor para o evangelismo dos versos 1 a 3 primeiramente o salmo 96 diz assim cantem ao senhor um cântico novo toda a terra cante ao senhor cantem ao senhor e louvem o seu nome proclamem todos os dias a sua salvação anunciem a sua glória entre as nações contem a todos as suas maravilhas veja primeiramente como devemos louvar a Deus devemos louvar a Deus com um cântico novo o salmo 96 verso 1 diz que nós temos que parar com esta repetição exagerada que existe de hinos na igreja eu nem consigo mais cantar certos hinos amigo ouvinte e não canto mesmo porque é um repeteco sem fim e eu paro para imaginar o seguinte se eu já estou enjoado imagine Deus que ouve isso a não sei quanto tempo então nós deveríamos seguir este princípio do salmo 96 1 cantem ao senhor um cântico novo tanto no hinário adventista quanto na harpa cristã há centenas de músicas porque cantar sempre as mesmas 10 ao longo dos 30 40 anos Deus já não aguenta mais ouvir a mesma coisa então criatividade variedade é fundamental no louvor para que possamos agradar realmente a Deus ah mas eu prefiro tal hino lembre-se mesmo que você tenha o hino da sua preferência em primeiro lugar você deve considerar a preferência de Deus outra parte do salmo diz que devemos utilizar também o louvor como forma de evangelismo e para ensinar verdades bíblicas diz por exemplo dos versos 3 em diante anunciem a sua glória entre as nações cantem a todos as suas maravilhas grande é o senhor digno de muito louvor ele é mais temível que todos os deuses os deuses e outros povos não passam de ídolos mas o senhor fez os céus aqui nós aprendemos que o pluralismo religioso é falso e precisa ser combatido o pluralismo religioso ensina que a verdade ela é relativa não existe uma verdade absoluta e que portanto cada pessoa deve seguir ao seu Deus de acordo com as suas crenças óbvio o pluralismo religioso está correto quando afirma que todas as crenças devem ser respeitadas isso não há dúvida alguma um cristão que não respeita a crença das outras pessoas ele é um falso cristão agora o pluralismo religioso é falso no que diz respeito à existência ou não de uma verdade absoluta por quê? porque aqui no salmo 96 somos convidados a louvarmos a Deus e a anunciarmos que ele é o Deus verdadeiro e que os demais deuses das outras nações são falsos ou seja devemos respeitar todas as crenças mas não aceitá-las como verdadeiras isso demonstra que o verdadeiro louvor cristão ele é evangelístico e ele tem conteúdo além de exaltarmos a Deus como criador como salvador além de darmos a Deus um cântico novo nós vamos usar o nosso louvor para mostrarmos as outras pessoas que há só um Deus verdadeiro e que ele foi encarnado na pessoa de Jesus Cristo de acordo com João 1 1 a 13 verso 14 por isso por meio do louvor devemos mostrar as outras culturas que existe um Deus verdadeiro e portanto a verdadeira adoração amigo ouvinte envolve também evangelismo é muito bom e importante ter programas na igreja mas qualquer programa musical que não tenha também um foco evangelístico ele não é aquele tipo de louvor que Deus realmente quer que Deus abençoe a você que Deus use a você e a sua igreja para internalizarem esses princípios de adoração no coração de todos os membros que discutamos esses e outros princípios que realmente são relevantes e que não percamos o nosso tempo discutindo qual instrumento pode qual instrumento não pode se usar a Bíblia não se preocupa com isso que você tenha um ótimo final de semana um abraço e até o nosso próximo encontro